Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. O Castanhão está com apenas 3,9% da capacidade de armazenamento. Parlamentares cearese estão preocupados com a situação hídrica do Estado. Sessão Solene na Assembleia celebra os 45 anos da FUNCEME. Projeto piloto em Escola Municipal de Fortaleza facilita o aprendizado de lógica e matemática por meio da computação. Agora no Jornal Assembleia. Boa noite. O maior açude do Ceará, o Castanhão, está com apenas 3,9% da capacidade, segundo a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos. O Estado vive o sexto ano de seca. O assunto repercutiu entre os parlamentares aqui na Assembleia Legislativa. A cada dia, o maior reservatório do Ceará vem diminuindo o volume de água. Atualmente, o Castanhão acumula menos de 4% da capacidade. A COGÉ estima que no fim do ano, esse percentual não passe de 2,5%, totalizando um acúmulo de 169 milhões de metros cúbicos de água. A preocupação é grande porque há risco de desabastecimento em várias cidades da bacia do Rio Jaguaribe e na região metropolitana de Fortaleza, comprometendo a atividade produtiva. O deputado Doutor Sarto destacou que há mais de um século não passávamos por um período tão longo de seca. Segundo ele, o governo vem implementando ações para evitar o colapso, mas apontou que a população também precisa fazer a sua parte. Uma política pedagógica mais, eu diria, forte, no sentido de educar a população ao uso racional, desde as ações rotineiras de escovar os dentes, tomar banho, limpar carro, lavar louça. Tudo isso é importante, fechar as torneiras que estão pingando, tudo isso resulta, é muito importante na economia. Além da falta de chuvas regulares desde 2012, o Castanhão também teve parte do seu volume de água, utilizado para atender a produção irrigada do Vale do Jaguaribe, consumo humano, comercial e industrial. A previsão é que se não chover até janeiro, dificilmente o Castanhão terá condições de atender a demanda por água. Para o deputado Eli Aguiar, o governo não investiu o suficiente na construção de açudes nos últimos 10 anos. O parlamentar disse que a saída emergencial é intensificar a perfuração de poços profundos. O programa de açudagem desenvolvido nesses últimos anos no Ceará foi muito pequeno e a gente sabe que a gente tem que conviver com o fenômeno das secas. Então o governo agiu tarde, eu não sei se ele foi informado pelos técnicos da agricultura que nós teríamos essa escassez de água. Então cabe agora ao governo buscar novas alternativas e a alternativa mais viável nesse momento é a perfuração de poços profundos. A Assembleia Legislativa realizou sessão solene para celebrar os 45 anos da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos. A solenidade foi requerida pela deputada Miriam Sobreira do PDT. Fundada em setembro de 1972, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos completou 45 anos. A solenidade celebrou a prestação de serviços da FUNCEM ao povo cearense ao longo de mais de quatro décadas. Há 45 anos a FUNCEM presta serviço ao Estado do Ceará, com estudos, com previsões, ajudando a todos os setores, tanto nas políticas como no planejamento, não só do governo, mas também do cearense. Através da FUNCEM, que a gente sabe se vai chover ou se não vai, existe esse planejamento. A entidade que quando foi criada tinha o intuito de provocar a chuva, hoje tem uma preocupação em entender o clima. A FUNCEM atua em quatro áreas, meteorologia, monitoramento, recursos ambientais e recursos hídricos. Ela foi criada, primeiramente, com o intuito de mudar o clima do Ceará, com aquele projeto de nucleação de nubes. Inclusive, isso estava no nome dela, Fundação Cearense de Meteorologia e Nucleação Artificial. Com o passar do tempo, a gente viu que, ao invés de mudar a natureza, a gente tinha que entendê-la melhor. E fizemos alianças com várias instituições de ciência e tecnologia, fortes parcerias. E depois passamos por um momento que tínhamos que usar esse conhecimento em prol de políticas públicas e tomada de decisão nos vários setores. agricultura, recursos hídricos. Um dos homenageados da ocasião, o secretário de Recursos Hídricos do Estado foi reconhecido pela dedicação no enfrentamento da seca. O secretário destacou as ações que o governo do Estado tem feito para combater a crise hídrica. Temos aí feito uma economia de cerca de 20% do consumo de água na região metropolitana de Fortaleza. Temos economizado bastante água na agricultura, no interior do Estado, na agropecuária. E temos também feito muitas obras, obras de construção de poços, obras de construção de adutoras. Foram mais de 4 mil poços, mil chafarizes, quase 400 de salinizadores, 400 quilômetros de adutora. Confira os assuntos que foram tema de pronunciamentos na sessão plenária desta sexta-feira. A deputada Miriam Sobreira, do PDT, lamentou a decisão do juiz da vigésima vara de Justiça Federal de Brasília, Renato Borelli, que concedeu liminar restringindo atividades de enfermeiros no Sistema Único de Saúde. A parlamentar questionou a ação do Conselho Federal de Medicina, sob a argumentação de que algumas tarefas, como a requisição de consultas e exames, são atribuições exclusivas do médico. Para ela, a decisão judicial suspende os efeitos da portaria do Ministério da Saúde, que define as atribuições de cada profissional. O deputado Goni Arruda, do PSD, defendeu o projeto de lei de sua autoria, que autoriza a venda de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol. O parlamentar questionou a proibição, levando em conta que a comercialização é permitida em outras modalidades esportivas, como lutas da UFC. A deputada doutora Silvana, do PMDB, informou que solicitou a criação da Frente Parlamentar para fiscalização da ideologia de gênero nas escolas. A parlamentar lembrou que o ensino da ideologia de gênero foi proibido no Plano Estadual de Educação aprovado na Assembleia. O deputado Heitor Ferrer, do PSB, lamentou o corte de R$ 900 mil da Secretaria de Saúde do Estado para a Cooperativa de Cirurgiões Cardiovasculares e Torácicos do Ceará. Segundo o parlamentar, ele recebeu a denúncia de um grupo de integrantes da cooperativa que afirmou que os recursos são usados para 780 cirurgias nos hospitais Batista, Pronto Cárdio e Antônio Prudente. O deputado Ferreira Aragão, do PDT, cobrou mais políticas públicas ligadas à segurança pública e penas alternativas para delitos cometidos por adolescentes. Para o parlamentar, crimes cruéis continuam acontecendo e aumentando no país por conta da impunidade. Daqui a pouco, o projeto piloto em Escola Municipal de Fortaleza facilita o aprendizado de lógica e matemática por meio da computação. logo depois do intervalo. O governo do Ceará segue investindo em segurança pública por todo o Estado. 329 novas viaturas modernas e equipadas com tecnologia de comunicação via satélite. Um investimento de mais de R$ 28 milhões para reforçar a segurança em Fortaleza e no interior. É a maior entrega de viaturas da história. Levar segurança para todo o Estado. Esse é o compromisso do governo do Ceará. Governo do Ceará. Novas ideias. Novas conquistas. Em 2007, foi criada a Rádio FM Assembleia, com a missão de levar ao público, ao vivo, as atividades do Legislativo Estadual. Iniciativa em prol da transparência da atividade parlamentar, com a transmissão dos debates no plenário e nas comissões. Em pauta, assuntos de interesse da sociedade. A FM Assembleia também dispõe ao público uma programação educativa, com horários destinados à cultura, jornalismo, cotidiano, qualidade de vida, cidadania e memória. Desde sua fundação, a FM Assembleia foi honrada por três vezes com o Prêmio Gandhi, na categoria Rádio Jornalismo, pelo estímulo a uma cultura de paz através da comunicação. Nesta Rádio FM Assembleia, 96,7, com você no centro das discussões. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. O deputado federal Bonifácio Andrada, do PSDB de Minas Gerais, foi mantido na relatoria da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A escolha do parlamentar aliado de Temer repercutiu na Assembleia. Uma manobra articulada entre parte do PSDB e aliados do presidente Michel Temer garantiu a permanência do deputado Bonifácio de Andrada na relatoria do caso na Comissão de Constituição e Justiça. Foi o PSC, Partido Social Cristão, que cedeu uma vaga de suplente na CCJ para que Andrada continuasse como relator da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. A manobra foi realizada porque a própria bancada do PSDB na Câmara pediu de volta a vaga ocupada na comissão pelo deputado Bonifácio Andrada. Pelas regras regimentais, os partidos, e não os deputados, é que detém as vagas nas comissões. Para o deputado Heitor Ferrer, a articulação política, apesar de não ser aparentemente explícita, não chega a ser ilegal. Isso é manobra regimental. Portanto, dentro do regimento, o que a Câmara Federal está fazendo ampara-se pelos seus artigos. Se está dentro do regimento, não é ilegal. Pode ser imoral, pode ser indecente, indecorosa, indignante. Em nota divulgada nesta quinta-feira, o presidente da CCJ, deputado Rodrigo Pacheco, afirmou que a escolha de Bonifácio seguiu critérios próprios e sem motivação partidária e ele vai permanecer relator caso se mantenha na CCJ pelo PSDB ou qualquer outro partido. A deputada doutora Silvana ressaltou que, independentemente do relator, o fato é que a denúncia precisa ser apurada. Vamos pelo menos investigar. Então aqui, esse meu comentário só se soma ao sentimento de falta de esperança das pessoas na política, não na situação como toda, que o povo brasileiro é um povo cheio de fé, é um povo cheio de Deus. Então eu acredito mesmo que enterrar mais essa denúncia é o que é o já esperado. A assessoria do Palácio do Planalto informou hoje em nota que o presidente Michel Temer vai vetar o artigo do projeto de reforma política classificada por entidades de meio de comunicação como censura. A emenda exige que os provedores de aplicativos e redes sociais sejam obrigados a suspender a publicação quando for denunciada por ter informação falsa ou discurso de ódio, até que o autor seja identificado. Ensinar raciocínio lógico e matemático através da computação. Esta é a proposta da atividade Hora do Código, um projeto piloto implantado em uma escola municipal de Fortaleza. O projeto piloto é na Escola de Ensino Infantil e Fundamental Alaíde Augusto de Oliveira, no Parque Santa Rosa. Aqui, alunos do primeiro ao quinto ano, com idade entre 7 e 12 anos, são incentivados a desenvolver o raciocínio lógico por meio de atividades com computador. A iniciativa é do Programa de Educação Tutorial do Curso de Computação, o PET Computação, da Universidade Federal do Ceará. No projeto, é usada a plataforma COD.org para o ensino de computação aos alunos de forma lúdica e acessível. Essa é a segunda edição do projeto Hora de Código na escola. A ideia é para que, no futuro, seja base para um projeto de extensão envolvendo educação infantil e computação. A gente estimula que os alunos consigam ter uma administração mais matemática e lógica, através de alguma atividade que a gente traz da iniciativa COD.org, que ele traz várias atividades onde os alunos podem incentivar tanto esse raciocínio mais lógico, matemático, como o raciocínio mais espacial mesmo, mas de como eles vão conseguir resolver problemas do cotidiano de uma forma mais racional. 17 graduandos dos cursos de Ciência da Computação, Engenharia da Computação e Sistemas e Mídias Digitais da UFC orientam as crianças. Os alunos recebem desafios de acordo com a idade e nível educacional por cerca de uma hora, divididos em turmas de 20 alunos nos turnos manhã e tarde. Segundo o professor Gleudson Santos, a receptividade dos alunos para com as atividades do projeto tem sido positiva. Ele diz que é um momento totalmente diferente da sala de aula, pois ajuda a construir o conhecimento, aliando isso ao lazer. A resposta que nós temos para as crianças, a primeira é a capacidade deles poderem interagir com a máquina, interagir com a loja de programação. Segundo, eles têm uma concentração maior, é algo novo para eles e isso traz o interesse em sala de aula. A Hora do Código acontece em parceria com a Prefeitura de Fortaleza, que disponibilizou 20 notebooks para os alunos, além de uma lousa digital para uso comum. É um conhecimento que ele guarda para eles e nós vivemos na sociedade da informação. Então é fundamental que essas crianças saiam com essas habilidades. Eles com essas habilidades básicas, se eles quiserem programar, criarem softwares, o que eles quiserem desenvolver depois, com tecnologia eles conseguirão fazer. E quando nós motivamos nessa idade, abre um caminho para eles, de uma nova perspectiva. A Hora do Código tem o apoio de multinacionais na área de tecnologia. A ideia é mostrar que qualquer pessoa pode aprender os fundamentos básicos e ampliar a participação na área dessa ciência. Os alunos estão empolgados. Eu acho muito legal, muito criativo, aprende mais as coisas aqui na escola, bastante coisa. Estou achando muito legal, né, que ensinar o básico para a criança, o aluno, criação e jogo, né. Uma coisa muito boa, né, de desenvolvimento para a computação. Está aproveitando bem? Está, estou. Está desenvolvendo o raciocínio, então é esse o objetivo? É, muito, muito, muito divertido. O Jornal Assembleia fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você. Até segunda-feira. Boa noite. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri